E aí, como está sendo a experiência para você? Quanto tempo você está pintando? Desde que cheguei. Desde julho comecei, o 12 de julho comecei. O 10 de julho fui falar com um cara lá, ele falou que sim, e o 11 fui falar e o 12 comecemos. Que legal. E deixa eu fazer uma pergunta. Lá na aeronáutica que você estava, no Uruguai, quanto que você ganhava por mês? É por mês que pagavam lá? É por mês, uns 700 dólares. Converte por dólar, para eu entender. 700 dólares por mês? 700 dólares por mês. Aqui você ganhou 20 dólares por hora. Aham. Eu estou ganhando, eu anotei aqui, Paulo, mais ou menos uns 3.800 dólares por mês. Isso você ganhou agora? Agora, entre minha esposa e eu, uns 7.200 dólares por mês. loucura, né? Uhum. É um sacrifício que vale a pena, que agora você precisa ser bem inteligente. E eu vou falar uma coisa para você. Uhum. que me orientar, que me explicar, que olha, cuida do dinheiro assim, é assado. E eu vim para cá molecão, eu vim para cá com 21 anos, então eu só aprontei. Mas a dica que eu vou dar para você, de tudo o dinheiro que entrar, reserva. Pega pelo menos, pelo menos, 10% disso, no mínimo. Não existe, ó. Vai guardando, vai guardando. Por quê? Vai nevar, você pode se machucar e ficar sem trabalhar. Então, a gente precisa muito ter uma reserva para os dias que não forem tão bons. Porque o que acontece com a maioria das pessoas, Miguel? E eu estou falando para você porque você é recém-chegado, mas você é um cara inteligente aqui. geralmente, se a gente ganha mil, em qualquer lugar do mundo, se a gente ganha mil, a gente vive com mil. Se a gente ganha cinco mil, nós vamos viver bem com cinco mil. Se nós ganhamos dez mil, nós vamos viver com os dez mil. Então, uma coisa, e você está no, aí, o Tark tem bastante mormon, e uma coisa bem legal que a igreja é mormon, que eu faço parte, né? Ajuda o mundo, ajuda o mundo. Hã? Eles ajudam o mundo a todo mundo. É, ajudam o mundo a todo mundo. Uma coisa bem legal é que eles nos ensinam, a gente aprende a viver abaixo das nossas condições. Não comprar coisas, não financiar coisas que não têm necessidade, né? Os mormons, eles falam que a única coisa que está tudo bem, entre aspas, de você financiar, são os estudos e uma casa própria. Então, é importante, termina de pagar logo o teu carro que você conseguir, depois vai precisar comprar um carrinho para tua esposa, tudo bem. Mas não entre em dívida desnecessária, porque aqui nesse país, se você dirigir um carrinho simples ou um carrão, as pessoas vão te tratar exatamente da mesma forma. Por quê? Porque elas estão olhando nos teus olhos, elas estão olhando no teu corpo ou no carro que você está vindo. Isso é uma coisa bem bonita da cultura americana, que para eles não importa o que você tem, e sim quem você é. E nós que viemos de país subdesenvolvido, país de terceiro mundo, que se você sobe em cima do tijolo, você já acha que a gente quer dar uma palestra, ou se você tem um tênis mais bonito do que o meu, você já se acha importante, é bem difícil para a gente virar a chavinha. Mas aqui, óbvio, você tem que andar limpo, ser educado, mas se você anda de carro velho ou carro novo, não faz diferença nenhuma. Então, ouve o conselho de um cara que veio aqui, morou na rua, eu morei na rua, e me dei muito bem depois que eu consegui virar essa chavinha. Guarda, economiza o máximo de dinheiro possível que você conseguir, depois você vai comprar a sua própria casa e as coisas vão melhorar. Aprende o trabalho, aprende inglês, super importante. Aprende inglês, aprende a comprar produtos de trabalho, aprende a vender trabalho. Final de semana você pega uma pinturinha ali, outra pinturinha aqui, entendeu? Quando você vê, você vai virar seu próprio patrão e você vai crescer e ganhar muito dinheiro aqui nessa terra. Porque os Estados Unidos é o único país do mundo que eu saiba que não importa o teu status migratório, você pode sim se dar bem. Como eu tenho muitos amigos que têm muito dinheiro, que vivem legalmente aqui nos Estados Unidos. Não é uma coisa que eu não incentivo ninguém a fazer isso, mas eu incentivo as pessoas a trabalharem e buscarem o teu sonho. Buscar as coisas. O que você veio buscar nos Estados Unidos? Porque agora que você está aqui, qual que são os seus sonhos, os seus planos? Não, uma melhor vida para o meu filho, uma melhor educação. O Uruguai estava bravo. Estava bravo no tema de delinquência. O ensino nas escolas não era muito bom. E a minha esposa, ela também veio junto com sangue nos olhos, falou vamos trabalhar, vamos vencer? Ou ela tinha um pouquinho de medo? Não, ao princípio era muito medo, não queria, não queria, não queria, só que agora tem que ir para diante. Ela ganha dinheiro, pode ir no mercado comprar o que quer, não passa a vontade, pode dar as coisas para os filhos, porque é um orgulho para os pais poder ter condições financeiras de dar filhos, de ir no mercado comprar o que gosta, sem ficar olhando nos preços, que no Brasil, pelo menos, é muito difícil. E eu acredito que no Uruguai também não deve ser fácil. No Uruguai é mais difícil é um. No Uruguai é mais difícil.